Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, né, cestou com um S de só tem bug nesse jogo. Manos, é incrível como o capítulo 4 tá extremamente bugado, tá? Os bugs realmente não param. Olhem só, manos, uma sequência de bugs, né, que estão acontecendo. O Ian Zitz fala o seguinte, a Epic Games está ciente de um problema que está impedindo jogadores resgatem, né, o estilo exílio da mochila, olhos da mente do passe de batalha, tá? Então esse é um bug da mochila, caso você percebeu. Outro bug, né, principal aí com relação ao Salve o Mundo, que a Epic, né, tá investigando um problema no Salve o Mundo em que os monstros da névoa lançadores estão lançando algumas carcaças não intencionais em missões. E não para por aí, né, infelizmente para quem joga Salve o Mundo, de acordo com um funcionário da Epic Games no Reddit, muitos dos problemas de desempenho aí do Salve o Mundo só devem ser corrigidos a partir da versão 23.40 ou posterior. Manos, a versão 23.40 não vai nem ser a próxima atualização massiva, vai ser só na outra atualização. Então vai ser só no mês que vem, ou pode ser até mais pra frente, né. Se você joga o Salve o Mundo, tá aí uma notícia não muito boa, né, tipo bugs acontecendo na Epic Games, né, só corrigindo mais pra frente, eu acho que isso tem explicação, porque talvez eles queiram, né, se concentrar aí pra corrigir os bugs do Battle Royale e do modo criativo primeiro, né, que tem muitos bugs acontecendo, só que mesmo assim eles não estão corrigindo, tá ligado? Olha, Epic Games realmente tá um negócio que já tá enchendo o saco, no começo era meio meme, né, esse negócio de bug ele rolando e tudo, mas agora, né, tipo, já se passou algumas semanas que eles voltaram de férias, nada foi corrigido, quer dizer, nada não, né, alguns bugs sim foram corrigidos, mas muitos outros chegaram, tem bug de skin acontecendo, como já falei, enfim, mas o jogo tá meio bagunçado aí, parece, nesse início de ano, né, espero que a Epic Games possa, né, botar o trem de volta aos trilhos, né, vou dizer assim, porque de fato, né, a galera, muita gente parando até de jogar nessas últimas semanas por conta de tantos bugs por aí. E olhem só, outra parada bem interessante é com relação à parceira com Dead Space. Agora já é confirmado, então, né, que os cosméticos dessa colaboração vão chegar na loja no dia 23 de janeiro, ou seja, já daqui três dias. E de acordo com vazamentos, né, vai ter a skin do Isaac Clarke, mochila Rig, mochila USG Ishimura, picareta, cortador de plasma e gesto embutido Upgrade No Bench. Né, peço desculpa se eu falei algum nome errado aí, né, enfim, não conheço muito bem, mas se você, né, tá afim de comprar, lembrando também que esse pacote, ele vai ter 1.500 bucks, né, vai ter um pacote por dinheiro real sendo vendido, então se você curtiu, né, já vai preparando aí a sua grana. Quer dizer, né, tipo, não foi vazado os itens em cima, se você gosta, né, e tudo mais desse jogo, né, já fique ligado a que 3G os itens vão estar chegando. E uma parada que eu achei interessante discutir com vocês é esse post que eu encontrei no Reddit, que o cara faz a seguinte pergunta. Qual seria o principal motivo, né, vou dizer assim, de você jogar Fortnite? É pelas vitórias, pelas kills, XP ou apenas pra se divertir? Aí eu dei uma olhada nos comentários e a maioria, né, tipo, uns 90% mais ou menos, falaram que é pra se divertir, o que é meio lógico, né, afinal, acho que a boa parte, né, da galera joga qualquer jogo pra se divertir, tirando, né, o lado profissional ali, né, e tudo mais. Mas eu acho que seria interessante cada um, né, comentar pelo menos dois motivos pelo qual joga o Fortnite. Eu, no caso, primeiro lugar, com certeza, é a diversão, porque muitas vezes eu tô lá com meus amigos e não importa, né, quantas kills, vitórias, XP eu consiga, eu tô lá zoando com eles, eu me divirto muito. Em segundo lugar, eu coloco as kills, porque, pra ser sincero, eu não dou muita bola pra vitória e muito menos pra XP, né, já deu pra notar que sou o cara mais desleixado pra XP aí, tipo, eu sempre pego nível 100 no último dia, na última semana aí das temporadas, né, mas eu sempre pego nível 100, é um detalhe, né, de qualquer maneira, acho que o meu jeito de jogar Fortnite é assim, né, ou com meus amigos zoando ou pra fazer kills. Eu prefiro muito mais uma partida que eu faça 10 kills ali e morra logo no início, na metade, do que ganhar, né, fazendo 3 kills. Pelo menos esse é o jeito, né, que eu curto jogar, comenta aí, né, o que você prefere, né, quais são os seus principais motivos de jogar o Fortnite. E olhem só, rapaziada, outra parada que eu acho interessante falar aqui também é sobre o show do The Kid e Laroid. Já temos vazamentos, né, com relação à data. Olhem só, novos rumores sugerem que o show do The Kid e Laroid foi adiado para acontecer entre os dias 27 ou 28 de janeiro, ao invés dos dias 24 e 25 que tinham sido apontados pela página Insider Game. Parece também, né, que o show poderá ser visto por 3 meses e não apenas por 1. Mano, 3 meses é muito tempo. Isso, né, vou ser sincero, tira um pouco daquela essência, né, do show ser único ali, ser só ao vivo e tudo mais. Mas 3 meses é muito tempo, tá ligado? Tipo, a galera, né, que começar a jogar o jogo daqui 2 meses vai poder assistir esse show também, né, pelo visto, e como já falei aqui, né, vai ser no modo criativo, não vai ser no Battle Royale, então provavelmente vai ser um show mais simples, né, mais modesto. De qualquer maneira, né, espero que todo mundo possa acompanhar, pelo menos ali na estreia dele, que vai ser no dia 27 ou no dia 28, né, que daria já no fim de semana que vem, beleza? Mas é claro, né, nada confirmado ainda pela Epic Games, se eles falarem alguma coisa, eu comento aqui com vocês. E outro vazamento que eu quero falar aqui pra vocês, esse aqui é realmente bem interessante, é com relação ao Homem-Aranha. O Firemonk, né, comentou que nessa última atualização, a Epic Games recolocou, né, nos arquivos, todas as animações, basicamente, com relação ao Lançador de Teia do Homem-Aranha. E como ele fala aqui, né, que são as animações, talvez pode ter relação também com a Luva de Arpel, né, que tem exatamente as mesmas animações, só que, né, isso tá indicando que alguns dos dois itens vão voltar, ou vai voltar ao Lançador de Teia, ou vai voltar à Luva de Arpel. E aí que tá, né, mano, é aí que tá. É um assunto delicado, porque eu já falei muitas vezes aqui no canal, né, eu tô cansado também de ficar falando de novo, mas toda hora, né, surgem teorias por conta de vazamentos e tudo, e o que a galera tá falando de novo é o possível lançamento da skin do Miles Morales, certo? Que veio sendo pedida pela comunidade inteira o ano passado todo, tá ligado? Porque o Homem-Aranha chegou no Paz de Batalha, né, no início do capítulo 3, que foi em dezembro de 2021. Então, em 2022 inteiro, né, a galera tava botando expectativa, inclusive eu, que ia tá chegando o Miles, ele não chegou até hoje, né, a Gwen já chegou, por exemplo, e ele não, mas agora, né, Epic Games recolocando as animações do Lançador de Teia. Será que o item pode voltar, né, com o lançamento de uma nova versão do Homem-Aranha? Será que realmente seria o Miles? Enfim, né, não tem nenhum vazamento indicando que vai ser o Miles específico, só esse vazamento aqui das animações, mas eu queria falar aqui pra vocês, porque a galera, né, comenta isso toda hora, né, que às vezes tem que falar, porque, de fato, agora, né, faz sentido, por conta aí que eles recolocaram as animações nos arquivos, né, mas, enfim, né, fique ligado, né, se tiver mais alguma informação sobre isso, claro, que eu comento sempre aqui no canal. E pra finalizar, eu quero falar a respeito desse post publicado no Reddit, em que o cara, né, comentou que o irmão dele, depois de 5 anos querendo muito a skin do hamburgão, finalmente pegou na conta. E eu achei interessante, né, porque a galera ficou se perguntando, como assim, né, só depois de 5 anos, sendo que o hamburgão aparece toda hora na loja e tudo mais, ele falou, né, que é porque o irmão dele, tipo, não gastava dinheiro em V-Bucks, ele pegava, né, apenas os V-Bucks do passe ali, de graça e tudo, só que mesmo assim, 5 anos é muito tempo, né, ele falou que o irmão dele não se aguentava, toda hora que apareceu um gesto legal na loja, ele acabava comprando, por isso demorou, né, 5 anos, mas parabéns pra ele, né, finalmente pegou a skin que ele realmente tanto queria, mas, né, fica aí uma, duas lições com esse post, uma delas é que você pode comprar a skin que você quiser, é só você ter persistência, né, guardar os V-Bucks, mesmo, né, se você não gasta dinheiro no jogo, e a outra lição, né, é você ser um pouco mais econômico, né, porque ele poderia muito bem ter comprado esse skin em um ano ali, né, com os V-Bucks de graça, mas ele demorou, né, 5 anos, porque ele ficava comprando alguns gestos na loja, né, enfim, achei interessante compartilhar isso aqui com vocês também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, fique ligado então, que o show do The Kid Laroid vai estar acontecendo pelo jeito final de semana que vem, certo, dia 27 ou dia 28, e vai ser no modo criativo, né, como eu falei ontem, também vai ter recompensa e tudo mais, então tá aí o próximo show acontecendo no Fortnite. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!